O que eu vejo é um mundo de gato, um mundo de gato, um mundo de gato. E os gatos estão estressados, estão se arreando, isso que está acontecendo. Uns querem pular e pularam, literalmente, por falta de cumprir certos acordos. Isso eu não tenho dúvida, porque em uma gestão de secretário de governo, existe acordo, contratos, licitação. Mas o grande veredito chama-se cumprir aquele contrato, pagar. Talvez muitos não receberam, não receberam mesmo, aí se enraiveceram e começam a jogar bosta no ventilador. Mas essa bosta que jogaram no ventilador, ela já fedeu muito, ela já deixou de feder, ela secou. Querem dar mais cheiro a ela. Então, meu filho, esse balai de gato vai continuar estressado e se arreando por um bom tempo. E aí Legenda por Sônia Ruberti